Fala aí, tudo tranquilo? Como ver a nota do passageiro na 99 Pop? O vídeo de hoje é mais um da série Tirando Dúvida de Motorista, onde a gente vai falar sobre a nota do passageiro. Se ficou interessado, clica aqui embaixo no gostei e vem comigo. Quem mandou a dúvida de hoje foi o Francisco Napoleão, que comentou num vídeo meu perguntando Fernando, como faço pra ver a nota do passageiro na 99 Pop? Pra quem vem da Uber, a nota do passageiro é uma coisa muito importante, pois por meio dela a gente consegue fazer uma triagem. Por meio da nota, o motorista consegue saber quem é um bom passageiro e quem é um mau passageiro ou um passageiro ruim. E com isso ele consegue estar selecionando, fazendo uma triagem de quais viagens são interessantes e quais ele prefere deixar passar, pois ele entende que o risco de problema é muito grande. Também pela nota do passageiro, a gente meio que consegue saber quem são os novos passageiros. Todo mundo na Uber começa com nota 5 e na hora que o motorista recebe o chamado, onde a avaliação do passageiro é 5 estrelas, ele abre o olho, fica atento, pois a chance daquele passageiro ser uma conta nova é muito grande. E conta nova a gente sempre tem que ficar com o pé atrás pra saber, será que é uma conta real ou é uma conta fake de alguém querendo me assaltar. Então por conta disso, a nota pro motorista serve meio que como uma ferramenta de segurança que permite fazer a triagem, como a gente já falou, e permite saber se é ou não uma primeira viagem. E no Brasil, que a gente sabe hoje que tá cada dia mais perigoso, cada dia mais inseguro, qualquer coisa que você consegue se apegar pra trazer um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de segurança, ajuda e muito. E aí quando o motorista migra pra 99 Pop, a hora que ele começa a receber os chamados, a primeira coisa que ele sente falta é, cadê a nota do passageiro? Como é que eu faço pra ver aonde que eu enxergo a nota do passageiro na 99 Pop? Diferente da Uber, na 99 Pop a nota do passageiro funciona um pouco diferente por conta de três motivos. Primeiro, a nota não é obrigatória. O motorista não é obrigado a avaliar o passageiro ao final de cada viagem. Diferente da Uber, onde a gente sempre avalia, na 99 a avaliação é opcional. Avalia quem quer. Por isso que na hora de compor uma nota pra um passageiro, ela acaba não sendo muito real ou não sendo muito funcional. E aí mostrar uma nota de passageiro que não é muito real, porque nem todo mundo avalia, vai ficar naquela mesma situação que a gente sofre. Quem gostou da viagem, esquece o motorista que teve uma viagem boa, pode acabar passando batido. Já o motorista que não gostou, vai fazer questão de avaliar mal. Com isso a média do passageiro vai caindo e consequentemente esse passageiro vai sofrer mais pra conseguir carro. Segundo ponto, a 99 Pop já mostra o destino para o motorista. Ela entende que se mostrar destino, mas anota a tendência que o número de cancelamentos aumente, que os passageiros tenham mais dificuldade pra conseguir carros e consequentemente o faturamento deles também reduza. Por conta disso eles optam, eu acredito, em não mostrar a nota. E isso é confirmado pelo terceiro motivo. Já aconteceu um piloto, já houve um piloto mostrando ao motorista a informação de passageiro recorrente. A 99 informava ao motorista que aquele passageiro já era um usuário frequente da plataforma, se ele já tinha feito mais de uma viagem ou não. Essa informação já existiu e esse piloto não foi pra frente, a 99 tirou essa informação na sequência do aplicativo, porque o número de cancelamentos subiu. O motorista olhava, ah não, passageiro novo pula, passageiro novo cancela. E quando o número de cancelamentos dispara, quer dizer que os passageiros têm mais dificuldade pra conseguir carro, ficam chateados e migram pros aplicativos concorrente, a 99 acaba perdendo. Por conta dessas questões que a 99 Pop até o momento ainda não mostra a nota pro motorista. Então não adianta procurar, não adianta fuçar no aplicativo, que infelizmente a gente ainda não tem uma forma de ver a nota do passageiro, nem antes, nem durante e nem depois da viagem. Essa informação não aparece em lugar nenhum, por mais que você avalie, comente, faça qualquer coisa, a avaliação ainda vai lá pra um banco de dados da 99 e não é exibida em lugar nenhum pro motorista. E a gente sabe que esse tipo de informação é algo importante, que ajuda muito na segurança, por isso que eu conto com a sua participação. Deixa aqui nos comentários se pra você a nota é importante ou não, pois os aplicativos assistem vídeos, os aplicativos leem os comentários do motorista pra saber o que que tá acontecendo, saber o que que o pessoal tá achando. Então deixa aqui nos seus comentários se você quer ver a nota do passageiro na 99 Pop. E compartilha esse vídeo pra mais amigos aí também estarem comentando que querem a nota. Se muita gente comentar e disser queremos a nota, quem sabe a Pop nos escute, quem sabe a 99 nos ouça e implemente aí num curto prazo a nota do passageiro pra ajudar na segurança do motorista, ok? Espero que tenha gostado desse vídeo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma dica, nenhuma sacada. Um grande abraço, um bom trabalho e até o próximo vídeo, hein? Tchau, 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 tchau E aí